E finalmente, após duas semanas de espera, chegou aqui a atualização dele do Anime Vanguards E nós temos um monte de novidade épica nessa atualização Vem comigo que eu vou te mostrar tudo, cara E pra começar, nós temos aqui um novo Battle Pass, cara Um Battle Pass com um monte de coisa pra gente ganhar Inclusive um personagem novo no level 25 Não só isso, chegou aqui finalmente os torneios semanais que tínhamos lá no Anime Adventures E aí o Top 1 ganha um personagem exclusivo Que é aqui o Mecha Maru, se eu não me engano, a versão Shine dele, a versão diferente, né? E pra quem fica mais pra baixo, ganha a versão comum dele E uma coisa que tava faltando e finalmente foi adicionado É o sistema de transferência de status Interessante é que não tem chance de você perder o status, perder a unidade É garantido, mas você vai voltar o personagem pro nível 1 Bom, tem que ter um contra nisso daí, né? Só que o mais importante é o que nós temos aqui Que é o conteúdo do update em si, os personagens Nós temos a Cursed Shop com o Gojo aí boladão E olha o que a gente consegue comprar nessa loja Os Six Eyes, também Trade Roll, Super Start Chip Tudo com dedos do Sukuna Então já tá marcado o que que é, né? Nós recebemos aqui um update focado em Jujutsu Kaiser, né? Tem que ser o anime que tá sendo aí o hype do ano de muito tempo já Olha o tanto de personagem novo O Gojo, Sukuna, Sukuna, bom, Yuji que talvez vire o Sukuna, né? Todo, o malucão lá do sangue, o jogo, né? Um monte de personagem E tem mais personagens pra conseguir ainda Digamos que personagens que estão secretos, mas que não são secretos Vocês vão saber Bora então começar a girar e ver o que que a gente vai conseguir nessa brincadeira, cara Podia vir algum personagem em Shiny desse update No update anterior eu consegui um Tenjin que é Shiny E o Tenjin é bom, fiquei feliz pra caramba E aqui podia ter vindo alguma coisa Shiny, né? Já comecei pegando aqui um personagem novo de Jujutsu Conseguimos o Aoi todo, boladão, cara A versão comunzera dele mesmo, tranquilo e beleza Só que não vou parar por aqui não Eu quero mais um personagem, meu amigo Eu quero mais um personagem E quem será que pode vir? Pode vir muita coisa Mas veio mais um todo, né? Mas não parei não Tentei mais uma vez E veio o Itadori Os Brothers Que não são Brothers, né? Bom, bora conferir esses dois então E pra conferir, é óbvio A gente tem que vir aqui em um mapa novo Shibuya Station A estação de Shibuya Bora que bora testar essa parada Já no Nightmare Que eu quero ver como que esses dois personagens estão Eu farmei muito Mas muito mesmo Enquanto eu esperava por esse update E eu consegui muitos itens pra colocar vários personagens no nível máximo, né? Quer dizer, no antigo nível máximo Que agora o nível máximo é 60 E não 50 Mas eu acho que já dá pra ter uma noçãozinha Medindo essa galera com o antigo nível máximo Então eu coloquei aí o Itadori E coloquei também o todo no nível 50 A gente vai poder ver aí como que seria Um level máximo anterior Que já dá conta do recado Já vai ser suficiente pra testar esse mapa aqui O Itadori ele não tá com trait nenhuma Ele tem aí a passiva de dar mais damage e range Bem interessante E a gente consegue colocar 5 Itadores Bom, por enquanto Itadori Não sei se quando ele evoluir Se tiver evolução O que ele vai se tornar Se vai se tornar o Sukuna E a partir disso Será que vai ser impossível Colocar 5 personagens 5 Itadores Então a trait vai deixar de ser boa Dependendo de quantos personagens Vai dar pra colocar no futuro Itadori a gente consegue colocar 5 Então uma trait que não seja monarca É boa pra ele Qualquer trait que não seja monarca Vai ser eficiente Agora, se a gente evoluir ele E ele deixar de colocar 5 E ficar só 3 plays E até menos que isso Aí, mano A trait que a gente pegar A gente vai ter que tentar colocar monarca Porque aí vai ficar eficiente Pois bem Os ataques aqui estão muito legais Do Itadori Tô curtindo E o damage dele tá interessante A princípio está interessante A gente colocou nível máximo aí nele Podemos dizer que se ele tivesse com nível 60 Ele estaria com mais de 6 mil de dano Então, cara Você fazendo uma simples multiplicação aí De 6 mil Vezes 5 A gente já consegue ter uma ideia De quanto de damage que ele vai dar Ele dá 30 mil de dano Sem ter evolução E aí É aquilo que eu falei Vamos ver No futuro Quando tiver evolução Porque ele não tá com evolução ainda Lançar o Itadori sem evolução Vamos ver Como que vai ser essa parada Agora é hora de conferir o Aoi todo Ele também é um personagem Que não compensa colocar monarca Ele também coloca 4 E ele tem uma habilidade De trocar de lugar com a galera Eu achei isso bem criativo E é útil até Porque imagina Ele tá em uma área Que não tá mais atacando Certo personagem Um inimigo Não tá conseguindo atacar um inimigo E aí Mas ele tá com o range Em algum personagem Que pode atacar Mas sei lá É um crocodile Que é apenas pra dar snow Ele troca de lugar Com esse personagem E aí meu amigo Ele vai poder atacar e derrotar É interessante Mas não é muito grandes coisas não Sinceramente Não é um poder tipo Oh Salvou a minha gameplay Fiquei o melhor jogador do game Graças a isso Não é Mas é uma habilidade interessante O todo sinceramente É um personagem que eu não sei Se eu quero evoluir Colocar uma trait Agora o restante Gojô As maldições As curse O Itadori talvez Tentar colocar alguma Alguma trait nele Pode ser que valha a pena Vamos ver Vamos ver Também tem que ver Porque ele não tem evolução ainda Pois bem Tá aí Conferimos os heróis Eu acho que tá na hora De eu ir atrás De uns personagens Que são vilões Pra ficar interessante Pra ficar equilibrado Pois então Bora atrás de conseguir Algum personagem Que seja vilão De Jujutsu E não demorou muito Consegui aqui O jogo Que cara Eu não vou muito Com a cara desse personagem Eu nunca gostei muito dele Em Jujutsu Kais Quero saber a opinião de vocês Vocês curtiam ou não Esse personagem aí Não fui muito com a cara dele não Do início ao fim E agora Bora atrás de mais um Já que a gente conferiu Em duplas Foi O Itadori E o todo Agora tem que ser O jogo E aquele malucão lá Que também Começou a considerar O Yuji O brother dele No final de tudo O malucão lá Que manipula Blood O sangue Eu não lembro o nome dele Sinceramente Não decorei Eu tô bem curioso Pra saber como que ele é Porque ele tem Esse negócio aí De blood Pode ser que deixe A galera sangrando E aí Quem sabe Pode ser um Alucard de pobre Pra quem não tem Alucard Conseguimos ele Bora dar aquela olhada No visual Bem maneiro E agora Bora ver como que ele é De fato Na gameplay E bora ver então Como que ele funciona Já tô mais avançado aqui No ato De Shibuya Né Nos atos Nas fases Do mundo de Shibuya Então Já estamos aqui no estágio 4 Na verdade é o estágio 4 Ato 3 Perfeito A gente consegue colocar 4 aqui do Chazu Vou falar o nome dele Como tá aqui no jogo Já que eu não lembro Como que é no anime Chazu E é aquilo que eu imaginei Ele deixa a galera Com o efeito de bleed Então pode ser que ele seja Aí um substituto Pro Alucard Quem não tem um Alucard Como eu Que já gastei mais de 1 milhão De gems E não tem um Alucard Pode ser que ele seja Interessante Pra utilizar Também vamos conferir aqui O jogo Eles dois Dá pra colocar 4 Então assim A trait monarca Pra ele Se vier Não é descartável Não é tipo Meu Deus Me ferrei Mas Assim Talvez dá pra fazer proveito Se você pegar Alguma coisa Anterior A monarca Nele Pode ser que sim Pois bem Uma coisa que eu não posso Deixar de Destacar É que eles implementaram Aqui no jogo Aquele famoso Sistema de elementos Então O jogo Ele tem aí O elemento fogo E se você Enfrentar Alguém Que tenha fraqueza Ao elemento fogo O jogo Ele vai dar Mais dano Nesse inimigo É um sistema Interessante Não dá pra Deixar um game Sem esse sistema Infelizmente Esse sistema aí Cara Ele é muito Muito interessante De ter aqui no game E essa fase aqui Tá começando A ficar difícil Eles fizeram Um negócio aí Cara Que é contra A galerinha aí Que curte Sei lá Um macro Da vida Porque mano Nasce bicho De todo lado Nesse negócio Mas Tudo bem Tudo bem Que a gente não vai ficar aqui O dia inteiro Então eu já fico Feliz Cara O jogo Dá aí 3 mil De dano 3 e 500 Arredondar aí E o Grandioso Malucão aí Do sangue A gente já viu também O damage Dele São personagens Interessantes Mas O damage Bom Eles dão mais damage Ali né Na informação Mas eles dão um damage Legal também Por conta do bleed Da parte do Chazo E também O burn Da parte do jogo Então Eu acho que deve estar Balanceado ali né Com o Itadori Com o todo Que a gente já viu Mas Depois temos que ver Como que vai ficar Com o freight Tudo mais Evolução Isso tudo aí Muda o jogo Pode ser que um personagem Que dê pra colocar 4 agora E uma trade Que seja boa Nele Seja aquela Anterior Ao monarca Pode ser que com a evolução Não fique tão interessante Mais A gente precise Do monarca Enfim São várias possibilidades A gente vai precisar Evoluir E pra evoluir Primeiro a gente precisa Finalizar aqui O modo História De Shibuya Porque Pra gente evoluir Essa galera É tudo No Legend Mode Tudo pelo Legend Mode Cara Eles estão se saindo Bem aqui né Mesmo tipo Com 4 mil 5 mil 6 mil De dano Arrancou um life Muito bom ali Arrancou um life Muito bom Tipo 110 mil De damage Tranquilamente Interessante Esses personagens Me parecem Bem interessantes Tive que apelar Pro Tengen Ali no final Mas tudo bem Estamos Quase Finalizando E todos os inimigos Que vem nesse mapa Eles dão Debuff no personagem Cara Então tem que tomar Cuidado com isso Tem que vir Preparado Mas agora Com o Tengen Aqui É sucesso É sucesso Ganhamos Finalizamos Esse mapa E agora Pra melhorar Toda a situação Agora que a gente tem Itadori Todo o jogo O malucão do sangue Tá faltando ele O feiticeiro Mais brabo Eu preciso Do Gojo E ele Tá ali E atrás Meu amigo No meio De tudo É hora Da gente Finalizar Os personagens Da loja Conseguir O feiticeiro Jutsu Mais brabo De todos Satoru Gojo Será que eu vou ter sorte Em conseguir ele Antes do Piri Pelo visto Tivemos Essa sorte E se liga No visual Do homem Cara Muito bem Feito Eu curti O visual Do Gojo Eu quero ver Como ele vai ficar Com evolução Eu tô curioso Mas antes Bora ver Como que ele é Aqui sem evoluir Sem trait Quantos Gojo A gente consegue Colocar A gente consegue Colocar aí Pelo visto Três Gojos Bacana Legal Já dá pra saber Que o Gojo Funciona É de Monarca Tinha que ser Tinha que ser Irmão Tinha que ser Legal Coloquei ele Nível 50 Também Pra gente ter Uma base Com relação A todos os outros Que a gente conferiu Pra saber Qual que é melhor Qual que é mais interessante E a passiva dele Irmão A gente coloca ele aí Ele ganha 20% a mais de dano E menos 10 SPA Mas eu coloquei Antes E bom Apareceu 30 Tô um pouco confuso Se liga Coloquei Mais 30 Menos 10 Então não entendi muito bem Essa parada não Ali tá 20 Depois tá 30 Ok Eu espero que seja 30 Quanto mais Melhor Legal Os ataques do Gojo Também estão Impressionantes Estão muito Muito bons Coloquei aí A Haruka Acho que é assim que pronuncia O nick dela O nome da personagem Na verdade Pra gente poder ver também Como que ele fica Com esse buff dela Será que vai fazer Uma diferença Eu tô curioso Pra saber como que é o Gojo A gente tem o Gojo Sem evolução E com evolução Será que Com a evolução Ele vai ficar Muito mais absurdo E detalhe A gente tá conferindo ele aqui Sem trait Então Já vai dar pra ter uma ideia Depois com trait O quão melhor Ele fica E isso que é interessante Pois bem Colocamos ele Nível máximo 6 mil e pouquinho De damage Mas É bom destacar Que ele tá com o buff Da Haruka Sem o buff É 5 mil e pouquinho E não tá level máximo Não tá level 60 Com level 60 Ele deve o que? Uns 6 mil 7 mil No máximo É algo assim Com certeza Mas tudo bem A gente vai conferir ele Cara Depois No nível máximo É já com tudo no talo Uma trait legal Evoluído Aí sim Fica interessante Porque ninguém quer ver O simples Precisa parar A gente tem que ver O negócio brabo E o Gojo Ele vai ficar brabo Meu amigo Vai ficar brabo Esse daqui Já é um Legend Mode É o Legend Mode Aqui de Shibuya Meus Da rua Legal pra caramba A gente tem 3 Legend Mode Como vocês estão cientes Esse daqui é o primeiro E o primeiro Legend Mode Garante aqui itens Pra gente evoluir O jogo No segundo Legend Mode A gente consegue itens Pra evoluir Se eu não me engano O todo E no terceiro Legend Mode É item pra evoluir Lá o Chazo Acho que é assim Que pronuncia No jogo No anime não é assim Que é o malucão lá do San E olha só que coisa O nosso inimigo Nessa partida É o jogo Que Bom Vocês sabem o que aconteceu No anime né O jogo versus o Gojo Foi só expansão De domínio Foi só Altos conhecimentos Do mundo Entrando na cabeça Desse bicho esquisito Em fração de segundos Que loucura Ele tem aí Um elemento Dele Que impede De tomar Um damage Absurdo Isso que eu reparei Ele não toma Um damage Tão absurdo Assim Pro Gojo Mas O Teng Já machuca Ele legal Vamos lá Teng Acaba com ele Solado Perfeito Agora meu amigo É o seguinte É colocar Trait boa Nesse Gojo É evoluir Esse Gojo Porque Agora o negócio Vai ficar Diferente Bora então Começar Fazendo o seguinte Bora Começar Vendo aqui Como que funciona A evolução De cada um O Itadori De fato Não tem evolução Por enquanto Então não vou Colocar Trait Não vou fazer Nada pro Itadori O Itadori Você está Descartado Gojo A gente precisa Do Six Eyes Que vocês já vão Descobrir como Que funciona Pra pegar Esse negócio Vocês sabem Que precisa De dedo Do Sukuna Mas e pra Conseguir o dedo Do Sukuna Aí É fazendo O Infinity Mode De Shibuya Bom O todo A gente precisa Desse item Do Legend Que vocês já Estão cientes O Chazo A mesma coisa Item do Legend E o jogo A mesma coisa Item do Legend Que a gente já até Tem três aí Bom demais Infelizmente O Itadori Não tem evolução Eu quero ver O que eles vão Fazer com isso Depois né Mas Agora é o momento Eu estou com 318 Trade Reroll Que eu acumulei Farmando Enquanto eu estava Esperando o update E eu vou gastar Tudo se for preciso No Gojo Porque ele É o meta Sem sombra de dúvidas E eu quero Esse Gojo É com Monarca A Trade Pra ele Tem que ser Monarca Pode vir Solar Deadly Eye Eternal O que seja Eu vou trocar Até vir Monarca E só vou parar Quando de fato Acabar o Trade Reroll Que aí não vai ter jeito E bora que bora Pro Itadori Por enquanto Eternal Seria uma boa Eu acho que pra todos Os outros Enquanto For mais de 3 Place Tem que ser Eternal E aí Conseguimos Deadly Eye Pro Gojo Mas não vou Não quero Troca Bora A gente tem recursos Eu vou parar Apenas com o Orarca Nesse Gojo Bora que bora Mais uma vez Vigor Range Blitz O que seja E veio o Deadly Eye De novo Pelo amor de Deus Toda hora Deadly Eye Deadly Eye É uma coisa Chata Chata pra caramba É o que mais Vem pra mim Quando não vem Deadly Eye Vem Solar E Deadly Eye De novo Não é possível Mas a gente não vai desistir E aí mano Ele veio Ele veio E mano Me surpreendeu Porque veio o Deadly Eye E depois veio ele Perfeito Tamo feito Agora Gojo Com o Monarca Agora sim O negócio Tá da hora Agora já não tem mais o que esperar A meta é evoluir o Gojo E como eu falei antes Pra evoluir o Gojo A gente precisa fazer aqui o Infinity Fazendo o Infinity em Shibuya Tem chance desse Sukuna spawnar Tá aí O Sukuna ele spawna do nada Ele spawna em Waves Random Tá ligado Depende da sua sorte E quando a gente derrota ele A gente conseguiu aí ó Um Cursed Finger Dá pra você conseguir um só Se você for azarado Nenhum Infinity Que sei lá Vai na Wave 80 90 Ou você pode conseguir 4, 5 dedos de uma vez só É sorte cara É sorte E agora Depois de muito tempo Eu estou aqui Com a quantidade suficiente São 20 dedos do Sukuna Olha que ironia do destino né 10 pra fazer um olho Mais 10 pra fazer outro E nós temos aí O suficiente Dois olhos Todos os recursos reunidos E o Gojo Vai pra sua versão Infinity Ah moleque Evolve E cá está o homem Os atributos ficou tudo Z Brabo demais Tem melhor Tem melhor Tem Z mais Tem aquele chinês esquisito lá Mas tá da hora já Já estamos bons pra caramba Tá aí Tá aí Gojo O brabo Olha o tanto de buff De passiva que ele tem Limitless Unlimited Spence Na expansão de domínio Bravo Já está em nível 59 A gente vai conferir esse cara mano No ápice total E olha essa Blessing Que está maravilhosa Meu Deus Pra testar esse Gojo Eu antes quero fazer uma coisa Que é juntar o útil ao agradável Como é assim? Você vai entender Seguinte Quando eu fiz O último ato em Shibuya Eu ganhei esse item aqui O Cursed Worm Essa minhoca aí cara E basicamente ela serve pra gente conseguir Aquele personagem que eu falei lá no início do vídeo Que não é um personagem Digamos que secreto Mas ele está escondido dentro do jogo Se você não explorar as paradas Você não consegue pegar Basicamente a gente tem um monte de quests Que a gente precisa fazer Com aquela minhoca Então a gente vai fazendo e blá 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 E eu cheguei aqui na reta final Que é sacrificar um personagem De Jujutsu Que veio nesse update Eu resolvi sacrificar aqui o jogo Então a gente sacrifica ele Perfeito E a gente chega então na última quest Que é o que? Que é vir aqui no ato número 2 Que é pra derrotar o Toji E derrotando ele cara A gente vai conseguir ele Então Nada mais justo Olha só como as coisas são Da gente testar O nosso Gojo No Toji E derrotar o Toji Com o Gojo Pois bem Eu coloquei ele aí 12 mil de dano No place Bonitaço cara Os atributos Muito, muito bons E bora conferir Esse homem O Gojo brabo Pra mim o Gojo É o mais da hora De Jujutsu Kaisen Me desculpe É o meu personagem favorito Sem dúvidas Bora lá cara Já tamo com tudo No máximo de upgrade Pra conseguir grana E agora é o momento De dar upgrade Upgrade 1 17 mil de dano 2, 20 mil 3 Mudou pro Red Bom As skills a gente já tá ligado Agora o Damage que aumentou E olha isso mano No update seguinte Ele vai pra 30 mil de dano 35 50 E ele vai liberar agora O Purple Se eu não me engano Acabava no Purple A versão anterior dele Não ia pra mais que isso Era o máximo Então Tome ele E tá aí Agora 50 mil de dano Os efeitos estão maravilhosos O Gojo tá épico E ele tá agora Com uma passiva diferente Na verdade Mudou as passivas dele Desde o início do vídeo Até aqui E aí ele ganha mais damage A medida que ele vai matando A galera aí Com algumas coisas É um pouco confuso Pois bem Liberamos aqui então O Void A expansão de domínio E o próximo ataque dele Meu amigo É o Max Purple E ele vai de 65 mil Para 140 mil de dano É o maior damage do jogo Não tem jeito Ele só fica muito lento Olha isso 10 segundos Mais Full Ao E Com range grande E com damage absurdo 155 mil E meu amigo Tem um detalhe Quando a gente usa A expansão de domínio A parada fica melhor Ele dá mais damage ainda Eu quero usar Essa expansão de domínio Contra o Boss Contra o Doge Por isso que eu tô aqui Segurando a onda Ele vai vir agora Na última wave Pelo amor de Deus Ele tá com uns atributos Muito bons aí 10 segundos É um tempo assim Longo Mais justo Para 155 mil de dano 47 range Full Ao E Dá pra fazer o damage Dele ficar maior Se ele tivesse com Um buffzinho Da Haruka Se eu não me engano O nome dele é É esse aí Enfim Re-alimenta de Toji Expansão de domínio E mano Foi insta E olha o homem aí Conseguimos O Toji Bravo Um personagem exclusivo Não é um personagem secreto Mas tava escondido Aí no jogo E tem que fazer Todo esse puzzle Pra conseguir chegar Nele Mano Muito épico Eu quero usar Essa expansão de domínio De novo Aqui rapidão Mano Já deu até tempo Um minuto de expansão De domínio É muito Muito pouco E olha o damage 219 mil Com a expansão Tempo de ataque Caiu um pouco Cara O Gojo O Gojo É absurdo Absurdo É impressionante Esse personagem É sério O Toji Ele também É um personagem Meta Ficando logo Atrás do Gojo Nas cheerleasts Então meu amigo Eu preciso Deixar ele Bão Turbinado Primeira coisa Que a gente vai fazer Então É tentar Colocar uma Trait legal Nele A trait ideal Pra ele É monarca Só que eu não sei Se eu vou conseguir Dessa vez Que eu tô com pouco recurso Então por favor Monarca Venha Só mais uma vez Dessa vez E ele veio Obrigado Obrigado Por ter vindo Nossa senhora Pra evoluir Já temos os recursos Já temos aí O Curse de Warn Boladão Todos os itens E bora lá Evolve E cá está Um homem Meus amigos Cá está O Toji Brabo demais Monarca Eu só preciso Colocar ele Nível Um pouco mais alto Não sei Se eu vou conseguir Colocar nível 60 Mas acho que nível 58 59 é o suficiente Bora ver E eu também vou Criar o restante Da galera Evolui o Toji O Toji não O jogo Evolui o malucão Lá do sangue E a gente vai conferir Essa galera É essa galera Que a gente vai ter Do update Meu amigo O restante É só com Leaderboard O Mecha Maru Leaderboard Também tem O cara chato O Marrito Mas ele é Leaderboard Então o que eu vou Conseguir testar É isso E olha o tanto De coisa Interessante No Toji Todas as passivas Ele tem uma passiva Que ele muda O modo de atacar A gente vai conferir isso O Toji está Da hora Demais Meu amigo Então É agora o momento Da gente finalizar Essa parada Com estilo Conferindo Todo mundo Desse update Enfim Chegou o momento Já posso dizer Que o update Foi zerado Porque eu já estou Com tudo Que eu queria E antes da gente Começar Eu queria mandar Aqui um salve Para o brother Gabel Que não perde Um vídeo Um salve Para você Meu nobre Bom Bora conferir A galera Inteira Aqui Que vale a pena Eu estou aqui Com ele O Chazo Evoluído Blood Curse Também com o jogo Vulcanic O personagem Lá do nível 25 Do Battle Pass Julius Explosion Por fim Ele O Toji E coloquei aqui O Sukuna Para dar aquela Segurada Que está vindo Um monte De inimigos Já Meu amigo Bora então Começar com ele Com o Chazo A gente consegue Colocar 4 deles Eu consegui Aqui a trait Solar Nele Que está muito Bom Se viesse Etero Também estava Ótimo Mas Solar Já é um Quebra galho Não preciso Colocar A trait Monarca Nele Não compensa Tanto Pois bem Começa aqui Com 2 mil De dano E está tudo SS e Z Em Angel Está bom Cara Vamos vir aqui Update E eu quero ver também O visual Dele aqui Que é importante É maneiro De visualizar Legal Beleza Vamos ver o que vai acontecer Quando ele ativar Aqui então O seu último Upgrade Upgrade Blood Convergence Já tem uma ideia De como que funciona 4 mil De dano E Então Bora que bora O ataque está maneiro Update Wipe Plume E ok Maneiro o ataque também Circular ali Ok Update A passiva Temos aqui Tudo envolvendo Bleeding Mais 50% De damage No final Muito interessante Congulant Spikes Beleza Vamos ver como que funciona Legal demais Também E mais um update Blood Storm E Full AOE Meu amigo Full AOE Deixando o bleed O bicho É bom Cara É bom Olha isso 12 mil De dano É aquilo 12 mil E a gente consegue colocar 4 Então meu amigo É 12 mil De dano Vezes 4 12 mil E 600 Vezes 4 Nós temos aí 50 mil De dano Se a gente colocar Os 4 aqui Mais a passiva Que faz a gente ter aqui Mais 50% Mano Ele é bem Forte É interessante De ter esse personagem Olha isso A gente está conseguindo Counterar tudo Parou de passar Geral O que estava passando Muito bom Muito bom Esse cara aqui É bem interessante Gostei Bora conferir então O jogo Que eu também consegui Nele A treite solar Ele é outro Que a gente consegue Colocar 4 Então a gente não precisa De monarca nele Se tivesse pego monarca Não ia ser tão ruim Mas a gente não Precisa de monarca nele Update 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 E flame rain Ele já tem aqui A parada de deixar Com burn E não com bleed Beleza Update E volcanic Stomp Massa Ele vai deixar a galera Pegando fogo Bom demais Vamos vir aqui Expectate Update 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 E meteor Maximum Foi Virou aqui Um Círculo Ao E Mais uma vez Temos aqui a passiva Iron coffin Maneiro E agora Ele tem aqui A expansão De domínio Eu acho que é isso Update E máximo 24 mil De dano Ele não é Full Ao E Diferente Do nosso amigo Do sangue Do blood Mas ele tem A expansão De domínio Que eu quero ver E isso é agora Então Manda Iron coffin E olha isso Nossa senhora Caraca Isso ficou Muito bom Nossa Mano Maneiro E pega Pega o mapa inteiro Cara Eu acho que Mano não sei Eu acho que pega No range dele Esse negócio todo Porque ele rebentou Com geral Os outros que passaram Aqui Já não morreram Mas mano O jogo é OP É OP E conveniente Que a trait dele Tem a ver com algo Digamos que Quente Solar Pô Faz sentido Gostei Mano eu quero usar Essa habilidade De novo Essa habilidade Me deixou Impressionado Muito Muito Maneiro Maneiro demais Cara Vamos ver aqui Ele ganha a habilidade Iron coffin Dá mais 50% De burn Nossa cara Que negócio absurdo E ele tem Esse negócio também De quanto mais Ele ataca Dá kill Mais dano Ele vai aplicando Mano muito épico Ó o Dodoria Eu quero ver Eu quero usar Essa expansão de domínio Essa habilidade No Dodoria Quero ver o que vai acontecer Com ele Ele não tá mirando Em ninguém aqui atrás Expansão de domínio Iron coffin E mano Já começou Já começou Será que vai matar O Dodoria Eu não sei mano Mas tá pegando Nossa senhora Tá agora ele começou A atacar aqui né Beleza agora Tá dando damage Mas enquanto tá atacando Ele vai dando Um dano de burn Absurdo né E passou Beleza 24 mil de dano E aí a gente já faz O cálculo né 24 mil de dano 24 e 500 Botando aí mais ou menos Vezes 4 Nós temos aí 98 mil de dano Mais o burn Todo aqui Aquele negócio todo É mais de 100 mil De dano na certa É meu amigo O bicho é bom É bom pra caramba Meu Deus Eu acho que é um dos metas Provavelmente né Beleza Agora eu quero ver É essa daqui Essa daqui é interessante A Julius Por quê? Porque ela deixa o stun aqui De congelamento Isso é interessante Porque é o primeiro Unidade que deixa Com esse efeito né E vamos ver Freeze inimigos Reduz o SPA Que também Que ele acertou né Então ele acerta E reduz o tempo de ataque Depois tem aqui O Chilling Contempt Que tá aí Toda a descrição As paradas por wave Mais range Mais damage Maneiro Então vamos lá Vamos ver aqui O visual né Que é importante Maneiro também E update 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 Explosion Vamos ver como é que funciona Esse negócio Beleza Ok Update 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 E Lunia Cowlis Update Podia ficar full away né Não ficou full away Ok Update Update E tá no máximo 35 mil de dano A trait é o Ethereal Então ele aumenta bastante o range Diminui bastante o tempo de ataque E fica aqui o damage de 35 Esse personagem Essa unidade Seria muito interessante A gente ter Com o grandioso monarca É Pra aumentar o damage Mas Eu resolvi não colocar E deixar aqui com o Ethereal Por quê? Já que deixa bleed É bom de ter vários espalhados Pelo mapa Não é? Então tá aqui nesse range Eu coloco Mais um aqui E aí Beleza Fica cuidando aqui do local Tá ligado? Eu acho que é mais interessante Seguir essa estratégia E poder colocar vários E congelar Deixar com stun Em mais lugares Mais possibilidades Do que em nenhum lugar só Pra damage Monarca vale a pena Já que A gente só consegue colocar 3 Mas talvez pra estratégia Não sei se vale tanto a pena Eu acho que o Ethereal É o melhor Mas eu tenho certeza E por isso eu quero que você Comente o que você acha Beleza Conferimos então Cada um deles Mas ainda tá faltando um Tá faltando o Toji O bravo Vamos colocar ele aqui E o Toji A gente precisa deixar ele Sem ninguém No range Na verdade Sem tomar nenhum buff Você ganha mais 50% De dano Se não tiver com buff Então a menininha lá Que dá buff Não é interessante De ter aqui Com o Toji Eu vou colocar ele aqui Na verdade Vamos tirar ela aqui E beleza Toji Tá aqui O bravo Lindo demais Com o monarca Ele vale a pena E bora dar update 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 E ficou aqui Linha reta A passiva Ele tem 3 Meu amigo Então toma ele Toma ele E rock explosion Já ficou full ao E Dando crítico Bom demais Update E domain breaker Beleza Deixou ele ficar full away Aí já é triste Mais um update Mais um E chain Blitz Mais um E cursed inventory Update Ficou no máximo Tá aqui Toda a descrição Das passivas Ele aumenta o range Remove shield Mano É um negócio absurdo Ele é poderoso Pra caramba E tem um negócio interessante Que é o que? Que é A habilidade que ele tem A gente consegue trocar Tá chain blitz E você repara No damage No range No tempo de ataque E na forma de atacar Aqui também Quando a gente aperta Essa habilidade Ele aumentou O range dele Pra caramba Tá 61 O damage também mudou E a forma de atacar Também Isso é bem interessante É aquilo né Estratégias Estratégias Mano Vamos ver como é que funciona O ataque Beleza Ficou desse jeito A gente aperta aqui de novo Mudou Agora ele ganhou mais damage Reduziu o tempo de ataque Mano Muito legal Muito legal E a forma de atacar Também mudou A gente consegue Reparar aqui Então eu até que gostei Desse update Vários personagens interessantes Alguns Não vieram completo Por exemplo O Yuji Que não tem Simplesmente evolução Isso é muito triste Mas tá tranquilo Porque foram vários personagens Bem interessantes O Toji É muito Muito bom 86 mil de dano Com essa possibilidade De mudar aqui O estilo de ataque dele Aumenta o range Diminui o damage Mas aí uma coisa compensa Com a outra O jogo aqui Que deixa um burn Absurdo Um burn sinistro Com a grande Expansão de domínio Que é Iron Coffin Boladão E a gente não pode esquecer também Do Gojo 160 mil de dano Cara Com a passiva Aqui várias coisas interessantes E também expansão de domínio Que eu vou usar Ah não dá pra usar Duas expansões de domínio Mas agora que a gente usou Uma a gente usa a outra Bom A expansão de domínio Do Gojo Não vai fazer nada Quem tá usando aqui De um range Nada a ver Mas tá aí Cara Épico Simplesmente Épico A expansão de domínio Ficou muito bem feita Ficou tudo Muito legal Mesmo Curtir Comenta o que você achou Deixa o like E se inscreve no canal Que é muito importante Nos vemos no próximo vídeo Fui